Fala nação rubro-negra, trago uma excelente notícia do Mengão. Mais um reforço confirmado que você vai ver no final do vídeo, e Marcos Brás abre o jogo e fala tudo sobre saída de jogador do Mengão. Veja agora, mas antes já deixa aquele like valeu. Marcos Brás animou os torcedores do Mengão no dia de ontem. Isso porque fez algumas revelações importantíssimas sobre jogadores, entre eles o de Felipe Luiz, que para muito seria o último ano do jogador. Marcos Brás, acredita e afirma que terá conversas por renovação com o atleta que apesar de ter 37 anos, se mostra muito técnico e experiente na sua posição. Além de Felipe, Rodinei também entrou na conversa, e Marcos Brás não descartou a renovação do jogador. Portanto está tudo em aberto e o Flamengo pode sim renovar com os dois. Excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Reforço confirmado. O Flamengo contrata o atacante Ariel Soares de 18 anos, que assinou por empréstimo de dois anos, e chega para reforçar o elenco sub-20 do Mengão. Então é isso nação. Volto a qualquer momento. Ajude o nosso canal se inscrevendo e deixando seu valioso like neste vídeo. Até a próxima. Isso aqui é Flamengo.